Música Uma pessoa que faz o que gosta, ama o que faz e determinada, não desiste, faz. Sempre gosta de desafio, superar os obstáculos. Um dos prazeres da vida é aprender. Isso é uma coisa nada, nem sei explicar porquê. Eu continuo gostando demais de ouvir do que de falar. Eu estou sempre lendo alguma coisa. Na minha maleta sempre tem um ou dois livros. Eu gostava de ver o que os outros estavam fazendo e procurava fazer igual ou melhorar. Música Foi quando eu era muito centralizador, não tinha equipe. Eu tinha que confiar nas pessoas, porque eu comprava, vendia, fazia o livro de preço, tudo. Eu estava cansado. Isso aconteceu em 72. A empresa já era de médio porte, já tinha mais de 50 caminhões. E não tinha nenhum gerente. Tinha auxiliar. Aí eu tive que tomar uma decisão mais difícil. Ou confiar nas pessoas, ou ia adoecer, ou a empresa não ia crescer. Então, aí eu fiz a opção de confiar nas pessoas e delegar. Então, aí foi um crescimento muito rápido também. Eu pensei, gente, o negócio para ser bom tem que ser bom para todos. Eu vou para o laboratório e criei uma participação no lucro para cinco pessoas naquela época. E eles trabalhavam com o verdadeiro dono. E aquilo deu um resultado muito importante. Que foi por intenção. Aí, logo, o grupo Jorge Paulo Lema, que era o Banco Garantino naquela época, no mesmo ano também, deu participação no resultado. E outras empresas, e foi um... De imediato, as grandes empresas todas aderiam. Antes foi uma coisa obrigatória. Era espontânea, era meritocracia mesmo. Então, a empresa sempre cresceu muito, porque gente boa trabalhando junto não é mais que não é coisa, é verdadeiro. E qual o senhor acha que é o fator determinante para o sucesso do Martins? Força de vontade e humildade. Você nunca pode achar que é tão bom que não precisa melhorar. Estou sempre repetindo isso. Amanhã tem que ser melhor do que hoje. Porque o poder faz mal. Então, a pessoa não pode ficar vaidoso. Tem que estar sempre vendo o que eu posso fazer melhor. E ter o prazer de fazer a coisa bem feita. Entusiasmo. Sempre. Força de vontade. Olha, isto aí é um compromisso muito sério, mas como delego, eu divido essa responsabilidade com todas as pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Tem que ser equipe. Então, isso é uma coisa que logo aprendi, depois de muito cansaço, centralizador nos primeiros anos, tinha que escolher bem as pessoas, conhecer as pessoas através de atitude, não pelo que fala, pelo que faz. Então, seria sempre um time de primeira linha. É de crescer num mercado muito competitivo, que a ética muitas vezes não é levada a sério, nós fazemos corrigor. Você, para ter um bom relacionamento, que é fundamental relacionamento, é tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Tem que ter coerência, porque se você fala uma coisa e fala outra, não vai valer nada. Então, leva muito a sério esse compromisso da coerência. E imagem forte. Então, não é só falar. Tem que ser percebido que faz certinho. Então, quando você é percebido que faz certo, gente boa trabalhando junto e tem uma imagem forte, as portas abre fácil.